Diga oi para o futuro da segurança doméstica, a casa com auto-proteção. Sei que você provavelmente está pensando, por que eu precisaria de tanta proteção? Se eu estiver em perigo posso chamar a polícia? Mas e se não houvesse polícia? A população se uniria para proteger suas comunidades? Ou iríamos viver no caos? E como o mundo sem polícia poderia ter menos crimes? Este é e se, e isso é o que aconteceria se não houvesse polícia. Temos gastado muito dinheiro com nossas forças policiais nas últimas décadas. Só em 2019 o Brasil gastou 95 bilhões de reais com segurança pública. E os municípios brasileiros registraram alta de 40,2% nas despesas. Mas pesquisas mostram que ter mais polícia nem sempre significa menos crimes. Então, poderia haver uma maneira melhor de gastar todo esse dinheiro? Antes de responder, primeiro vamos dar uma olhada em como chegamos até aqui. Imaginar o mundo sem polícia parece algo muito estranho, mas esses pensamentos vêm de uma crescente desconfiança nos policiais ao redor do mundo. Só no Brasil, pelo menos 5.660 pessoas foram mortas por policiais em 2020. Esses tiroteios, junto a inúmeros exemplos de brutalidade policial, levaram muitas pessoas a pedirem que o dinheiro gasto com as forças de segurança fosse redistribuído. Outras assumiram uma postura mais extrema e pediram a completa dissolução da polícia. Mas essa é realmente a resposta? Ou isso levaria a problemas ainda maiores? Bem, vamos experimentar. No meio da primeira noite sem polícia, seus vizinhos decidem dar uma festa maluca na porta ao lado. A música alta, drogas, gritos e brigas. Todos os ingredientes certos para garantir que você e sua família não consigam dormir de forma alguma. Como não há policiais para ligar e reclamar sobre o barulho, você vai precisar ir até lá e cuidar disso sozinho. E isso é apenas o começo de seus problemas. Para manter algum senso de lei e ordem, seu bairro teria que iniciar o próprio programa de segurança onde os residentes seriam responsáveis por proteger suas propriedades. Isso funcionaria melhor em comunidades menores, onde todos se conhecem e onde as pessoas poderiam ser responsabilizadas por seus atos. Claro, uma vigilância local da vizinhança poderia ser boa para prevenir crimes menores, mas como a comunidade lidaria com situações violentas? Muitas pessoas não iriam querer se envolver e colocar a própria vida em risco, então você teria que se defender sozinho. As famílias precisariam desenvolver seus próprios planos para lidar com situações perigosas, como invasões domiciliares. E haveria um grande boom na indústria de segurança doméstica. Também é possível que isso o levasse a uma dependência excessiva de armas. As pessoas poderiam recorrer a elas para lidar com as situações antes mesmo de tentar qualquer outra coisa. E isso poderia se tornar uma ladeira bem perigosa, levando o mundo ao caos total a partir desse ponto. Se as pessoas não cuidarem umas das outras, a violência, os saques e mais problemas poderiam acontecer pelo simples fato de que ninguém seria punido por isso. De acordo com estudos sobre a mentalidade da multidão, quando os indivíduos percebem que seus comportamentos não podem ser rastreados para que sejam descobertos, eles se tornam mais propensos a quebrar as normas sociais. Mas, apesar desses riscos, também poderia haver muitos benefícios em dispersar a polícia. Por um lado, todo o dinheiro que normalmente vai para os departamentos de polícia poderia ser distribuído em outras áreas das comunidades. Estudos demonstram que apoiar comunidades com recursos e programas adequados pode resultar em taxas de criminalidade muito mais baixas. Escolas, hospitais, bibliotecas e outras organizações poderiam receber mais financiamento, o que poderia potencialmente ajudar os bairros a se tornarem mais atraentes e isso levaria a uma melhor qualidade de vida. Pode haver dinheiro para programas de alimentação, projetos comunitários para limpar bairros, atividades para jovens e mais recursos para a saúde mental. Como você pode ver, há prós e contras em um mundo sem polícia e os contras podem ser muito perigosos. Dissolver completamente a polícia pode ser uma má ideia, mas isso não significa que não podemos reestruturá-la. Nós poderíamos mudar a forma como o financiamento é usado e ter certeza de que estamos gastando mais no apoio às comunidades. Já que estamos falando sobre isso, imagine as possibilidades caso dedicássemos a outras partes do governo tanto dinheiro quanto damos à segurança pública. Bem, essa é uma história para outro ICI. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ICI todas as semanas.